Opinião, hora de colocar os pingos nos is. Muito bem minha gente, hoje mais uma vez grupos ligados à esquerda, manipulados pela esquerda, parasitas da esquerda, foram às ruas empunhando bandeiras, gritando aquelas palavras de ordem estúpidas, fazendo as baboseiras de sempre. O motivo da vez foi um protesto contra a reforma trabalhista, que vai passar a valer a partir de amanhã. Em outras palavras, uma defesa da atual CLT, as nossas leis, da retrógrada lei, que na prática não defende o trabalhador, muito pelo contrário, ataca o trabalhador e ataca o empreendedor. A CLT em vigor, até hoje no Brasil, foi inspirada nas leis da Itália fascista. É isso que os vermelhos defenderam hoje, leis inspiradas na Itália fascista. A origem desta legislação trabalhista em vigor até hoje é a Carta del Lavoro, da época de Mussolini. E o Brasil foi um dos poucos países que manteve essa barbárie pós Segunda Guerra Mundial. Ei, a gente pode, né? Se emaranhado de leis, burocracias, formam aí o pai da insegurança jurídica na área do trabalho. E acabou inviabilizando milhares de pequenas e médias empresas no Brasil. Minha gente, vamos lá, vamos entender. Não entra na conversa de sindicato, não. A CLT é responsável por milhões de desempregados no Brasil e por uma multidão de trabalhadores informais. Vamos lá, a diferença, vamos fazer a conta aqui para a gente entender isso. A diferença entre o que uma empresa gasta com o trabalhador e o que o trabalhador recebe. Você deve estar cansado de ouvir um número arredondado, de 100%. Esse número, segundo cálculos da Fundação Getúlio Vargas, pode ser muito maior, né? Mas vamos ficar aqui nos 100% para fazer uma conta média e aproximada para baixo, jogada para baixo. Então, se um trabalhador recebe no fim do mês mil reais, o empregador desembolsa dois mil. Se ele recebe dez, o empresário, o empregador, desembolsa vinte mil. Então, empregar no Brasil hoje é muito caro. Os pequenos empreendedores não têm chance nenhuma perante esse conjunto de regras, né? Que na prática são ataduras para o mercado. Hoje, mesmo com mais de 13 milhões de desempregados, vimos gente na rua. Pouca gente, mas tinha. Defendendo essa aberração que está com as horas contadas para evoluir um pouco, é verdade. Evoluir menos, bem menos do que o necessário, mas já é uma evolução. Essa jabuticaba brasileira, chamada CLT, gerou uma outra jabuticaba, que já foi tema de vários debates aqui em Os Pingos nos Is, que é a tal justiça do trabalho. Isso sim, gente, é uma jabuticaba daquelas. É óbvio que tem que ter justiça para casos de abuso, de não cumprimento, entre o acordado, entre o empregado e o empregador. Mas a justiça do trabalho, regida por essa CLT, começa em geral com o seguinte pressuposto. O empregador é bandido, tá errado. O gerador de emprego é bandido. Pouco importa se ele fez tudo direitinho, se ele obedeceu toda a burocracia arcaica da legislação, ele sempre vai ser mordido em algum dinheiro. Em 2016, foram quase 4 milhões de novas ações trabalhistas. Ou seja, quem gera emprego, em meio a essa crise desgraçada, deixa de gerar. E mais do que isso, demite. Não tem como pagar. Faz isso porque não aguenta. Essa queda de braço, essa guerra é improdutiva para o Brasil. A liberdade para as empresas e os funcionários negociarem os termos do contrato de trabalho, os termos da rescisão, essa confusão toda, evitaria esse tipo de briga, que é pesada e cara para o país. É um perde-perde. O Brasil perde, o empregado perde, a empresa perde. Quem é que ganha? As máfias sindicais. Mordendo o imposto sindical, mordendo o trabalhador e manipulando muita gente nesse processo. São bandidos que roubam o trabalhador brasileiro. Aliás, máfia sindical, bandidos. Sindicato, máfia, bandido, eu acho que eu estou sendo repetitiva. É pleonasmo vicioso. Essa reforma atual, a reforma trabalhista, precisa de ajustes. Sim, precisa. Mas é um avanço. Um dos poucos avanços conquistados para o Brasil voltar a crescer. Não caia na balela dos sindicatos, que são parasitas do imposto sindical. Entenda que as leis trabalhistas de hoje matam o emprego, impedem novas empresas de nascer ou de começar a engatinhar. A reforma trabalhista vai criar empregos neste momento em que nossa economia é um mar de sal.